Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nenon Sabinária novamente, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é dia de Summon bebê, toda quinta-feira, habitualmente às 23 horas do horário de Brasília, vira o servidor e fica disponível os Summons, sejam eles de heróis desejos excelentes ou desejos supremos, numa semana e no outro Summons de desejos milagrosos. Mas antes de mais nada, senta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative as notificações para ser informado a respeito de todas as novidades que a gente lança aqui no canal com muito carinho para você. Pessoal, no vídeo que eu lancei hoje pela manhã, eu acredito que foi hoje pela manhã, eu falei a respeito dos novos heróis que estão no fundo, daqui a pouco a gente fala deles, mas eu acabei não falando a respeito da melhoria que está disponível agora. Eu vou colocar para vocês aqui, que é o aperfeiçoamento de runas, as pedras rúnicas que você utiliza para montar as auras. A gente só tinha a questão da produção, que é o fato de você fazer produções automáticas, produção rápida, você seleciona aqui e produz runas de qualidade superior. Então você utiliza as runas comuns para fazer as runas raras, as runas raras para fazer as runas épicas, as épicas para fazer as vendárias e, consequentemente, você acaba evoluindo. Só que agora a gente também tem a versão de conversão, né? A versão de conversão, que você pode fazer a conversão de runas de grupos, né? Então, o grupo 1 são todas as runas épicas, então você pode converter runas épicas de uma maior quantidade em outras runas épicas da mesma quantidade. Então, eu ia fazer uma conversão aqui para poder entender a mecânica, aí eu vou decidir fazer no vídeo aqui, até para que vocês possam ver também, tá? Então, eu tenho runas épicas aqui, eu vou pegar esse grupo aqui, ó, que tem mais, eu tenho 78, eu não sei se dá para setar, por exemplo, se eu quiser pegar só a 10, ou se eu quiser pegar qualquer outra aqui, mas vamos lá. Vamos tentar aqui, eu vou tentar pegar a 10, né? Vamos ver se dá. Vamos converter aqui, e aí eu posso escolher a, exatamente, eu posso escolher a runa que eu quiser, épica, eu posso escolher qualquer uma, tá? Então, de 1 a 10, eu posso escolher qualquer uma. Então, como eu tenho aqui mais runas número 2 e menos runas número 4, por exemplo, eu posso, ao invés de pegar 10, eu vou pegar 4. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vem aqui, seleciona, e aí você vem e converte, vou escolher o número 4, que eu tenho pouco, e faço a conversão. Pronto, gastei 3 runas que eu tinha mais e peguei uma runa que eu tinha menos. E aí, com isso, você vai fazer a conversão necessária para que você tenha as runas que você precisa para upar o teu herói, beleza? Então, faz sentido, eu acho que vale muito a pena, né? E dessa maneira, você vai evoluindo os teus personagens com as runas que vão te proporcionar as atualizações de aulas, beleza? Então, esse recurso está disponível, é muito bom, maravilha, e vamos fazer o seguinte, vamos direto para o Summon, né? Porque eu acho que a gente deixou o vídeo mais objetivo, você não fica perdendo tanto tempo assistindo o canal do Neno, né? Pode assistir outros conteúdos também, e, obviamente, a galera quer ver Summon, né? Então, eu vou fazer um excelente aqui de graça, que eu tenho hoje, né? Vai sempre lembrar, você caiu de paraquedas no canal agora, começou a jogar agora, a cada 48 horas, você tem um Summon excelente, então, ele é um dia e 23 horas e pouco agora, então, a cada 48 horas, você tem um desejo excelente para fazer, que é um desejo que você pode pegar heróis elite e heróis épicos e heróis vendados, beleza? O meu pitch está em 146 para desejos excelentes, é isso? É verdade, é porque são 150 o pitch, está com 146. Eu estou com 648 runas aqui para o desejo excelente, essas runas aqui eu vou usar na semana que vem, e a gente está com uma expectativa muito boa, né? Se der tudo certinho, se a gente imaginar que vai acontecer aquilo que a gente quer que aconteça, vai estar disponível o Paulinho Panda para a Summon. Vale sempre lembrar, não temos nenhuma nota oficial dos desenvolvedores, ninguém falou, olha, vai vir, ninguém confirmou para a gente, a gente só está com um sentimento, né? E a gente espera que isso se concretize, beleza? Então tá, pessoal, vamos falar a respeito dos heróis do Paul, né? Então, a gente tem aqui o Iator, né? Que é o príncipezinho submarino, né? É um herói bem forte, né? Diga-se de passagem, muito interessante, mas eu não sei se faz sentido para a minha conta neste momento, tá, pessoal? Então, o que eu pretendo fazer, pessoal? Você vai me perguntar, poxa, Neno, mas o Iator, cara, é herói novo, por que você não vai selecionar ele? Porque vamos entender, pessoal, na facção da Onda Oculta, se eu pegar mais um herói lendário, vamos dar uma olhada como está a minha facção, só para vocês poderem entender. Vamos dar uma olhada aqui nos meus heróis por facção, e aí a gente vai falando facção por facção, e a primeira que aparece é a Onda Oculta, ó. Eu tenho o Bully, que é lendário, eu tenho a Hiley, que é épica, mas é praticamente uma lendária, é muito forte, a Olivia, a mesma coisa, tá? Muito forte essas duas, olha só o poder delas, tô muito bem montadas, lógico, podem melhorar, com certeza, mas estão, assim, muito fortes as minhas duas épicas, e estão me ajudando pra caramba. Eu tenho 7, que eu precisaria terminar, eu precisaria deixar ele mais forte, vou até dar uma olhadinha nele aqui, vamos colocar ele aqui no máximo que eu posso, 110, beleza? Então, assim, eu tenho o 7, que eu precisaria melhorar, então, seria mais interessante pegar o 7, para colocar o exclusivo dele. Eu tenho aqui a Edit, né, que tá parada na conta, não tô usando. Eu tenho a Equina, que é extremamente quebrada, e eu não tô usando. Eu tenho aqui a Vilete, que eu acabei de pegar recentemente, né, que é a heroína do mês, né, então eu peguei agora, fiz todas as missões do mês agora, né, se você não sabe, todo mês o jogo te dá um herói lendário, então, a heroína lendária do mês é a Vilete, um suporte muito boa também, e tá parada aqui na conta. E aí, eu tenho o Gora, eu tenho a tartaruguinha ninja aqui, que é o Dorian, né, e a gente tem a Jerry aqui também, que é uma heroína bastante interessante, épica, né, mas estão parados aqui na conta. Então, assim, eu já tenho muitos heróis da facção da Onda Oculta, pra pegar mais um, então, pra mim, não faz sentido, e é até uma justificativa, né, eu não vou conseguir pegar ele mesmo, né, possivelmente não vou, porque o Pit está muito longe, então, eu não estou com expectativa de pegar lendário, mas vai que venha um lendário, né, então eu não vou setar o Yator justamente por isso, tá, então vamos voltar aqui no pool, e a gente vai analisar aqui o que a gente tem de alternativa. Como eu falei, eu tenho o Sete, que é um herói muito bom, eu já tenho ele, inclusive está ocupado, e seria legal ter o exclusivo dele, beleza? Nós temos a Guilliman, que eu também tenho montado, ela já está full ascensão, tá, está com cinco estrelas roxas já, e essa sim, de fato, faria uma diferença na minha conta significativa, é muito boa, né, e de repente seria interessante. Eu tenho uma Space que eu já tenho dois exclusivos, pegaria o terceiro exclusivo dela, e deixaria ainda ela mais eficiente, né, fazendo, cumprindo papéis que ela já cumpre muito bem, é uma das melhores heróis, heroínas do jogo, você recebe ela de graça no sétimo dia, e eu tenho o Menino Focas, que é o cara que eu vou tentar pegar. Lógico, volta a dizer, é muito difícil eu pegar um lendário, em função do Pit, eu tenho três para pegar o garantido, e eu estou com runas insuficientes para chegar perto do Pit, o Pit aqui é 147, eu só tenho 59, então, possivelmente, não vai dar em nada, tá, pessoal? Mas, qual é o meu objetivo, e por que eu vou abrir? Porque tem o Hard, que é uma alternativa legal, principalmente por cada dois dele, que eu achei bem interessante, eu não sabia que ele tinha ferimento grave, e ele tem, então, achei ele, assim, mais interessante do que no momento que eu vi ele, as skills em inglês, né? Então, de fato, eu testei ele no vídeo anterior, o card está na descrição, se você quiser assistir. A gente tem aqui o Creon, que é um bom herói também, mas eu já tenho todos os exclusivos dele, então, para mim, seria a Fuji. Nós teremos a Sadora também, que eu tinha uma montada, e eu acabei desconstruindo ela para poder upar outros heróis, mas é uma boa heroína, que provavelmente eu vou montar novamente, e tem o herói que eu quero, e é por isso que eu vou abrir, que é o Makin, tá? O Makin, eu já tive na conta, só que eu tive no lançamento dele, quando ele foi lançado, e eu acabei não utilizando esse herói, eu usei ele de Fuji, eu cometi esse crime capital, né? No momento em que ele estava disponível, e eu acabei usando ele de Fuji. Está a bobeira minha, eu estava pensando em outras coisas, precisava de Fuji, precisava upar outros heróis, e acabei usando ele de Fuji. e falei, não, vai vir depois, e se mostrou um herói extremamente forte, extremamente eficiente, e eu gostaria muito de tê-lo agora. Então, ficarei muito feliz se pegar o Makin, então a gente vai abrir em busca do Makin, é isso que eu quero, né? Nesse pool agora. Então, eu vou setar o Focas, né? Que é o herói que eu tenho interesse nesse pool, que vai que, né? Beleza? Só para sinalizar para o game, olha, eu preciso do Focas, e a gente vai começar a abrir aqui, vamos abrir aqui as runas que a gente tem, eu tenho 59, acho que eu posso comprar uma lá, né? Eu posso comprar uma runinha, peraí, deixa eu ir no mercado, vou comprar só uma para poder só, só fechar em 60, porque eu puxo 6 ali, beleza? Então, é isso, vamos puxar aqui, né? Agora eu tenho 60 cravadas, e só bora. Vamos ver aqui o que tem. Como eu falei para vocês, eu tenho interesse no Makin, veio um Reeves de cara, veio uma Olivia, né? Que eu acho que vai ser, vai terminar o meu exclusivo dela, estava faltando uma, muito boa, diga-des-passagem. Nenhum dos dois é do banner, o Reeves é excelente, tá? Muito bom herói. E, de repente, eu posso até pensar em montar um Reeves, tá? Porque eu preciso de heróis épicos agora com dano, pessoal, para fazer conteúdos, inclusive para ajudar vocês, né? Que estão começando agora, né? A galera que está conhecendo o jogo, está chegando no canal, e eu fico muito feliz e honrado pelo teu prestígio, beleza? Então, vamos lá puxar mais 10, vamos ver. Opa! Peguei o Hardy, tá? Herói novo, novidade na conta, isso é bom, porque você pontua ali numa área do jogo, né? Então, maravilha. Já veio o herói novo para a conta, o Hardy está na conta, maravilha. Agora, eu preciso, gostaria muito de pegar o Makin, né? Vamos ver se a gente busca o Makin. Vem o Ross, que é interessante, tá? O Ross para algumas composições, hoje, ele é bastante útil, né? No começo do jogo, lá atrás, todo mundo usava de foot, hoje, a galera já está repensando, principalmente por causa da 2, do Ross, tá? Ela aumenta a velocidade e aumenta a medidor de turno, 100% medidor de turno, então, ele faz com que o herói que vai receber esse buff de aumento de velocidade, jogue novamente, tá? Isso é muito, muito quebrado para composições de time de arena, tá? A gente vai falar a respeito disso em próximos vídeos que a gente vai trazer no canal. Beleza? Então, vamos lá, vamos puxar aqui mais, mais 10, veio uma, uma, Isabel, né? A Isabel é uma heroína DPS do Parlamento da Luz Sagrada, acaba que a gente, desculpa, pessoal, acaba que a gente não usa tanto a Isabel hoje, né? Porque tem heróis melhores, mas para a facção do Parlamento, se você não tiver uns DPS legais, você pode usar a Isabel, tá? Ela bate bem pesado, tá? Uma heroína que pode ser interessante para você avançar algumas fases da facção. Beleza? Faltar 20 e ele não veio o mato em que eu estou querendo. mas veio lendário? Mentira, veio o Focas, olha só. Olha, que isso, pessoal, eu estou com sorte. Ceteu o Focas e veio o Focas e veio, cara, com 50. Que maravilha. Então, o meu Focas vai ganhar exclusivo, que beleza, fico feliz, feliz, né? O jogo, né? Está me privilegiando, fico, fico muito feliz com isso. Então, veio o Focas, o herói que eu setei, né? Cara, vocês viram, né? Estava voltando 3 no pitch ainda, então, ele deveria vir só daqui a 400 e para lá, 400 e poucos, é, 400 e poucos sumos, até para você entender o que acontece. Vamos puxar mais 10 aqui, vamos tentar pegar o Mack. Vem o Mack, vem o Mack. Vem o Mack. Vem o Mack. Muito bom, cara. Foi excelente o Poo, cara. Excelente. Veio todos os heróis que eu queria. Veio o Mack, veio o Hard, veio o Creon, veio o Moon Shark, né? Que é herói de contra-ataque. E, cara, veio o Mack que eu estava querendo e veio o Focas, né? Que é o herói que eu tinha sentado. Até para você entender, você que é de repente novo no jogo, deixa eu explicar para você a mecânica. Como funciona, pessoal? É assim. É quando você vai fazer desejos milagrosos, tá? É... Os desejos milagrosos. Os desejos aqui, você tem um contador, tá? Diferente de outros jogos, por exemplo, quem vem do Rage Shadow Legends, lá não tem esse contador. Então, você não sabe mais ou menos quanto falta para chegar ao lendário. Você vai meio na... Cara, isso era uma das maiores que a gente tinha no Ride, né? No Rage Shadow Legends que a gente pedia para os criadores de conteúdo, pedi para os desenvolvedores e eles nunca fizeram. Não sei se mudou. Faz mais de ano que eu não jogo. Eu tenho uma conta de três anos no Rage Shadow Legends. Um dia eu vou trazer um vídeo ainda mostrando a minha conta do Rage Shadow Legends para vocês aqui, tá? Ela estava bem empada na época, né? Não, assim, não é uma conta top, né? De liderança, mas era uma conta de três anos, né? Então, tinha muito, muito... Muito conteúdo. Quase três anos. Dois anos e pouquinho de conta, tá? Então, tinha muitos bons heróis lá. Uma hora eu vou trazer um vídeo, né? Da minha conta do Rage Shadow Legends para mostrar para vocês. E aí... Mas não tinha essa possibilidade de você ter o computador para saber quando, mais ou menos, iria um herói para você lendário. Tá? Então, a gente ficava meio cegas. A gente não sabia o que fazer, né? E de repente aparecia. De repente, não. Mas tinha essa mecânica. Aqui não. Aqui é simples. Tá? Então, aqui, por exemplo, daqui a 146 summons, em tese, pode acontecer antes, como aconteceu e vocês viram. Mas daqui a 146 summons, obrigatoriamente, você vai pegar um garantido, um lendário garantido. Então, você vai abrir com 146, obrigatoriamente. Se não vier antes, o 146 será um lendário garantido. Tá? E aqui no Milagroso, tem uma mecânica um pouco diferente. Porque você seta o herói que você quer. Que, no caso, eu setei o Focas. E aí, você vai abrindo. E aí, aqui funciona assim. Você vai abrir. Meu pitch agora está em 131. Quer dizer que daqui a 131 aberturas, eu vou garantidamente pegar um herói lendário. Pode ser o herói desejado ou pode ser qualquer herói lendário. Inclusive, o herói do banner. Os heróis do banner, ele tem uma taxa aumentada. Os heróis que estão no banner, você tem uma taxa aumentada. Você tem mais chance de pegar os heróis do banner. Se eu não me engano, são 15 vezes mais chance de pegar os heróis do banner. Mas, nesse caso específico, eu teria garantido o daqui a três... E estava lá. Vocês viram que tinha três aqui. Daqui a três summons, eu tinha garantido um Focas. E aí, o que aconteceu? E o pitch estava em 140 e tarará, né? Aconteceu que eu abri nos 50, se eu não me engano, né? Acho que foi nos 50, faltando 20, né? Na hora que faltava... Abriu o vigésimo, veio o Focas, o herói que eu havia sentado. E aí, depois eu abri e peguei o Markings também. Beleza? Então, assim... Cara, foi excelente para mim. Deixou, inclusive, já colocar o exclusivo no... Ah, tá, ó. Ganhei pontos aqui na galeria, ó. Galerinha, ganhei mais cinco runas, tá? Porque quando você pega um herói a primeira vez na conta, você ganha pontuação. Tá? E provavelmente foi porque eu peguei aquele herói lá, que é o... o hardy, né? Opa, aí, o que que tem essa... Por que que tá vermelhinho aqui? Ah, presente de herói. É verdade, quando você pega um herói, tem isso também, né? Quando você pega um herói do desejo, né? Que é especificado herói, você tem... Você ganha mais recompensa. Então, eu ganhei mais duas runas, né? Porque eu peguei um hardy. Se eu tivesse setado, de repente, esse, eu ganharia mais uma runa aqui, mas não... De verdade, o... Esse príncipe vim, pra mim, não vai me ajudar tanto quanto o Focas. O Focas, pra mim, faz muito mais sentido. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o que que eu vou... Ah, é, tem os eventos, né? Tá rolando evento aqui de arena, tá rolando evento de desejo milagroso. Vamos pegar aqui, ó, eu peguei uma pontuação boa, né? Até relativamente boa. Não peguei tudo aqui ainda, mas... Então, primeiro. Por enquanto, o primeiro, mas a galera, com certeza, vai abrir mais, né? Eu abri pouco, né? É, pra quem conhece desse jogo, sabe que os milagrosos que eu abri 60, não são poucos, também pouquíssimos, mas também não são muitos, tá? A galera consegue juntar um pouco mais. Né? Mas, assim, cara, deu muito bom esse pool. Fico muito feliz com o resultado e valeu a pena demais. Tá? Deixa eu só colocar aqui o exclusivo agora. Ah, não, peraí. Deixa eu fazer uns treinamentos, ó. Tô formando... Formei bastante ovo de dragão, pessoal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou já upar o Mack, tá? Porque esse cara aqui faz sentido demais. Eu preciso de ver o Pavo. Então, eu vou upar o Mack, tá? Eu vou upar também a Olivia. Porque Olivia vai virar exclusivo, tá? Então, Olivia tem que upar. E eu também vou upar aqui o Hard. Não... Cara, o Hard pode me ajudar lá, mas eu acho que o IAR vai me ajudar muito mais na facção lá dos... Esquecidos. O IAR vai me ajudar muito mais do que o Hard. Pelo menos por enquanto. Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Então, vamos primeiro... Vamos primeiro aqui. Primeiro, fazer o seguinte. Vamos pegar a minha Olivia. Cadê Olivia? A Olivia, tá faltando um exclusivo dela. Vamos concluir a Olivia com exclusivo. Tá? E pronto. Peguei a Olivia e peguei o exclusivo dela. Agora, eu vou pegar aqui... Cadê o Menino Focas? Menino Focas, onde você está? Menino Focas aqui. Menino Focas. Vamos colocar o exclusivo dele. Um que ele vai conceder cura, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos colocar o Menino Focas, que é o herói que eu queria. E veio aqui. Não sei se vocês perceberam, pessoal. Você pode juntar 10 Olhos do Dragão Fantasma épico, tá? Para corresponder a um lendário. Tá? Um exclusivo lendário. Só que eu vou fazer algo que eu não recomendo para vocês, tá? Eu sempre recomendo. Junte seus Olhos do Dragão Fantasma épico. Para você se tornar 10 e aí fazer um lendário. Só que eu quero muito upar o meu herói Makin. E eu não vou esperar chegar a cópia dele. Eu vou usar esses Olhos aqui. Pura e simplesmente assim, tá? Eu vou usar o Olhos do Dragão Fantasma épico no Makin. Porque vai demorar para me pegar outros, né? Se bem que eu posso pegar, mas não. Mas eu queria já upar ele agora, porque eu quero fazer uns testes, tá? Então, eu vou colocar 3 exclusivos dele. Eu não vou colocar 4, eu vou colocar só 3. Mas primeiro eu tenho que despertar ele. Então, eu vou usar 2 fúlhos aqui, tá? Eu quero upar o Makin. Muito mais do que o Focus para fazer um conteúdo que eu preciso fazer, tá? Então, eu já despertei. E aí, vamos colocar agora exclusivos dele. Eu vou colocar... Vou gastar 3 Olhos. Não vou gastar 4, porque eu não preciso de 4. Para o conteúdo que eu preciso fazer, eu vou precisar de 3. Então, eu estou gastando os 3 Olhos do Dragão Fantasma épico. Então, funciona assim, pessoal. Para fazer exclusivo, você usa ou uma cópia do herói, ou um Olho do Dragão Fantasma épico. Para herói épico. E para o herói lendário, ou uma cópia do herói, ou um Olho do Dragão Fantasma lendário. Para heróis que podem fazer isso, tá? Pessoal, tem heróis que não conseguem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma ruchada e vou upar o Makin, tá? Cara, olha esses heróis lendários desbloqueados aqui. Dá até tremedeira, filho. Jesus amado. Tá, vamos upar ele aqui, porque eu quero colocar o Makin pelo menos 5 estrelas, tá? Agora, eu vou usar os Fudzinhos aqui, tá? Eu peguei alguns Fudzinhos, né? Vamos dar uma ruchadinha. Ok. Não, beleza. Tá. E aí, partidos avançados, fundos vermelhos eu não fiz ainda. Tá, e vou pegar aqui o seu avançado. Tem alguma coisa para coletar, não vou coletar agora. Eu vou dar uma ruchada aqui no Makin, tá? Então, bora lá. Cadê, menino, Makin? Por que eu quero upar o Makin, pessoal? Porque eu quero montar um time épico para terminar a campanha, tá? Para mostrar conteúdo de campanha, para ter como terminar a campanha, tá? Porque eu não quero criar uma outra conta, pessoal. De verdade, tem muita gente que fala assim, menino, cria uma conta de zero, mostra para a gente como que faz. Já tem muito vídeo no canal que eu fiz isso. E de verdade, pessoal, eu não estou com tempo. Não, sério, mas eu estou trabalhando muito. E eu não estou com tempo para poder criar esse conteúdo. Mas eu quero trazer conteúdo para ajudar vocês. Então, eu vou montar um time de heróis épicos para terminar a campanha do S10. Eu vou montar um time também para terminar o Run 26, tá? Que é a ruína dos anões. Então, eu quero trazer esses conteúdos para poder ajudar a comunidade aí. A galera que está um pouco travada no game, tá? Então, por isso que eu quero o Marking, porque eu não tenho nem o Marking. Só tem o Lefter como DPS aqui. Não, tem o Lefter, tem o Creon como DPS. E é basicamente esses dois só, tá? O Razer nem funciona tanto assim como o DPS. Mas deixa eu pegar aqui. Cadê, menino, 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 menino? Cadê, menino, menino? Tá aqui, menino, menino. Tá, então vamos colocar ele aqui no máximo que eu consigo. Até antes do Focas, tá? Porque para o conteúdo que eu preciso fazer... Cara, eu não sei se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Olha, está level 4, né? Não. A vontade de usar essa sana de food aqui, cara, é grande, hein? Mas eu não vou fazer essa loucura, não. Level 4, ele já me ajuda, tá? Então, acho que o level 4 e com bons épicos, ele já consegue fazer um papel significativo para mim, tá? Aí, 136, depois a gente vai botar os equipamentos nele, vamos colocar uma hora legal. Aí você vai pensar assim, pô, que a hora que você vai colocar nele, menino? Tá? Normalmente, pessoal, para colocar uma aura, você vai verificar que é a hora recomendada, tá? Aí você vê as auras que você tem disponível para equipar no herói, tá? Normalmente elas estão com os pontinhos vermelhos, então, no caso dele, efeito de acerto é muito importante. Mestre especialista também é muito boa, né? E a aura roxa para ele legal, ele está recomendando o surto de maestria, mas eu, particularmente, gosto da Mestre de acerto, tá? Que aumenta o efeito de acerto dele em 24%, tá? E eu acho que é isso, né? Tem a surto de maestria, mas eu gosto muito da Mestre de acerto, tá? Para ele, tá? Que é heróis de dote. E a gente tem essas auras aqui, mas normalmente para ele não fazem tanto sentido. Mas eu posso fazer o seguinte também, eu posso dar uma ruchada aqui, ó, que eu tenho bastante runa menor, e aí eu venho e faço uma produção rápida aqui, Vral, pode ser que pinte alguma coisa diferente, vamos dar uma olhada aqui, não, não apareceu, mas eu já perdi as, já perdi as runas azuis, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma outra produzida aqui, essas azuis, fazer uma produção rápida de azuis para ver roxas, Vral, e agora vamos usar a ferramenta, né, pessoal? Porque eu preciso de runas para fazer a aura dele. Qual que é a aura que eu quero? Eu quero essa aura aqui de Mestre do acerto, tá? Eu prefiro ela do que o surto de maestria, porque o time que eu vou montar não vai ter tanto herói com dote, tá? Vai ter só ele, então eu prefiro que ele tenha mais efeito de acerto do que ele tenha surto de maestria, porque o surto de maestria aumenta em 18% a maestria dele e quando ele libera uma habilidade, exceto nele, vai aumentar de 18% para todo mundo, mas só que eu não vou botar um time com full maestria, tá? Então nesse caso, para ele, nesse momento, não vale a pena, então eu posso até pegar essa aura de surto de maestria, porque ela é interessante para times de dote, tá? Isso aqui é muito bom para times de dote, para você potencializar, tá? Isso é muito, muito bom e eu vou passar para vocês uma visão que é interessantíssima mais para frente, beleza? Mas vamos lá. Eu preciso de... Como eu quero o efeito de acerto, mestre no efeito de acerto para ele, 24. Eu já pego a surto de maestria pensando no que eu estou pensando. Precisaria de 4 runas... 5 runas 4 e 2 runas 5. Tá. 5 runas 4. Cara, 24 de efeito, 18 de surto. Cara, eu vou pegar essa surto de maestria mesmo, porque eu já quero pensar numa outra parada lá na frente que me ocorreu agora, e para isso eu vou precisar dele, tá? Então eu vou colocar surto de maestria mesmo nele, tá? Então eu vou precisar de 5 runas 4 e eu vou precisar de 2 runas 5. Então eu vou aqui... Opa, não vou voltar aqui na aura. Vamos aqui em produtos pedra runica, vamos converter. Então runa 4 eu preciso de 5, né? Então eu vou nessa aqui que eu tenho mais... 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou converter em runas 4, né? Então 5 runas 4, beleza. E eu preciso de 2 runas 5. Aí agora eu posso pegar aqui... 2, 3... Vou pegar aqui mesmo, né? 2, eu vou converter e eu preciso de 1 runas 5. E agora, pronto. Resolvi meu problema. Eu já vou conseguir ter a surto de maestria para ele, ó. Então agora eu tenho a surto de maestria, eu venho, ativo a aura e pronto. Tá aqui. O Makin já tá com a aura de surto de maestria. A gente vai dar uma aprimorada nela aqui, né? A gente tem um dinheirinho, tem um negócio bacaninha. Pronto. Ele tá com uma aura aqui. Não tá com o equipamento, né? Ele vai ter que... A gente vai ter que montar ele. Mas eu prometo que eu vou trazer um vídeo montando ele. Eu acho que amanhã à noite eu posso fazer um vídeo montando o Makin, tá? Que eu acho que é um conteúdo que pode ser legal. Ao longo do dia eu vou tentar buscar mais food para ele, né? Para poder deixar ele já na composição. Com a composição e eu vou colocar ele para farmar maestria agora. Por quê, pessoal? Porque tá rolando um evento aqui, ó. De desafio em dobro de emblema. Então é a oportunidade. Você vem aqui, você clica aqui e você vai selecionar... Olha, eu acabei de colocar a Lídia, né? A Lídia já farmei as maestrias dela, os emblemas, né? E aí eu vou colocar o Makin aqui. Simplesmente só coloca aqui e esse time garante para mim. Eu tenho energia guardada aqui no vigor. Eu sempre guardo energia, se possível. Aí você aqui, como eu tenho 180, você precisa de mais ou menos 748 energias para fazer. São 48 corridas, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui 600. Não, 600 eu vou retirar. Vou retirar 600 aqui. Pronto, 783. E aí eu vou fazer uma batalha aqui, ó, de 48. 48. São 720 energias, eu acho. 720 energias você gasta para você fazer as 48 corridas e pegar todas as maestrias que ele precisa. E eu só faço isso aqui e deixo pautorar o número de história. E o Makin vai estar com todos os emblemas prontinho. E aí, pessoal, eu vou trazer um vídeo falando do Makin, tá? Da minha percepção de como eu devo montar o Makin, tá? Eu não tenho ele. Eu acho que é importantíssimo porque hoje é um herói muito forte. Muito forte. É um épico que eu não tinha valorizado, né? Mas agora já tem na conta. Deu tudo certo para mim, né? E aí eu vou poder trazer um vídeo para vocês provavelmente amanhã, no final de semana, falando a respeito do Makin. E de como eu vou usar o Makin como base para os conteúdos de início de jogo, né? Não início, mas final do início do jogo, tá? Para que você possa fazer a transição para chegar para o mid-game, beleza? Que é o término da campanha, Run 26 e outros conteúdos aí que a gente vai passar para vocês. Belezinha, pessoal? Então é isso, tá? Agradeço demais a companhia, tá? Fico muito feliz com a tua presença. Vale sempre lembrar, pessoal, eu sou patrocinado pelo Waptoid. Então tem link na descrição desse vídeo. Você pode utilizar o código NENOSABIDO, tá? Código NENOSABIDO. Você utilizando o Waptoid, a versão do game que você baixa no link, né? O link exclusivo para o NENOSABIDO. Você vai baixar a versão do jogo e você, em paralelo, vai baixar também o Wapcoins. Tem vídeo no canal que ensina, vou tentar colocar no card aqui em cima também, para você configurar, para colocar o código no Wapcoins. E aí você ganha 5% de desconto com o meu código, tá? Então, todas as compras que você realizar no jogo, através do Wapcoins, tá? Ele vai te possibilitar 5% de desconto no jogo que você baixar pelo Waptoid, tá? A versão do jogo do Waptoid. Você vai estar lá normalmente no seu celular Android, tá? É só uma versão diferente. Na hora que você clica na loja aqui, você não vai para a loja do jogo. Por exemplo, aqui, ó, vai para a loja da versão de PC, onde você compra esses cards. Se você estiver jogando no celular, na hora que você clicar na loja, você vai para a Play Store. Porque a versão do jogo que você está usando, te leva para a Play Store. Mas a versão que eu tenho no link aqui embaixo, uma versão nova, você não precisa desinstalar. Você só baixa essa versão do jogo e atualiza ela, instala ela, porque ela vai atualizar a versão do jogo que você tem. E aí na hora que você clicar na loja, você vai para a loja do Wapcoin. E lá na loja do Wapcoin, você pode comprar com Paypal, você pode comprar com cartão de crédito, você pode comprar de outras formas, você pode passar, gerar um link, mandar para alguém pagar para você também, beleza? E aí, em paralelo, você tem que também instalar o Wapcoin, que é o Wallet, né? Uma carteira de virtual digital, onde você vai ter a possibilidade de colocar o código Neno Sabido, que vai te dar o desconto, beleza? Tem vídeo no canal que ensina a fazer essa mecânica e pode te ajudar a ter a economia, né? Na hora que você for comprar alguma coisa no jogo, isso se você tiver interesse, beleza? E vale sempre lembrar, você ainda vai ganhar um cashback. O que é o cashback? Quando você faz a compra, de 10% a 20% do valor que você comprou, volta para você poder utilizar no próprio jogo. Então você vai acumulando a cada compra, um montante lá, e aí você vai poder fazer novas compras no jogo com aquele saldo que você vai ganhando, beleza? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenho uma excelente semana. Excelentes sumos para você, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, fui! Tchau, tchau.